Olha que legal, pessoal! Prova nova! Isso aí, temos aqui uma nova prova que se chama Jogo da Memória. Vocês de casa que tem essa memória assim, de elefante, quer brincar aqui com a gente? Nós temos aqui o Jogo da Memória e ó, vai ser uma honra, não vai ser estrear uma prova aqui ó. Essa daqui não é que voltou não, voltou de elefante, não. Essa daqui ó, é completamente prova nova, gente. Olha que demais! Isso aí! Mas você que tem essa memória boa assim, não vai perder a chance de participar. Você pode levar um super prêmio da roleta. Então, eu quero ter o teu primeiro amiguinho, eu já vou explicar como que é essa prova. Vamos ver aqui quem é o nosso amiguinho que vai brincar e vai estrear ela. Alô? Alô, fala, alô. Oi? Quem fala? Vai falar. Luana! Luana, Luana, olha que legal, que honra que você tá recebendo aqui ó, estrear uma prova no Bom Dia e Companhia. E Luana, quantos anos você tem? Nove. E de onde que você fala? Vai já grande. Ah, Mato Grosso, certo. Vai já grande. Ok, vai já grande e Mato Grosso. E Luana, é... Agora, eu vou ler uma mensagem do Chico pra te dar bastante certo, tá bom? Vai lá, Chico, capricha. Vai. Dá um beijinho. Ler, é muito legal. Você descobre novos mundos e tem cada história sensacional. Tem livros de bruxos, monstros e princesas do bem e do mal. Muito obrigada, José. E agora eu vou explicar a prova pra todos vocês. Olha, você vai ter... Você vai ter que acertar cinco e a letra e o número, uma letra e um número. Você tem dez segundos pra decorar todos, tá bom? Então, vamos lá. Solta aí. Bom, tempo esgotado. Agora vai lá. Uma letra e um número. Fala aí pra eu abrir. B. B. Letra B. B. B o quê? B e oito. B oito. B. Sapeca Green. Sapeca Green com... Sapeca Green. Parabéns. Vai lá, continua. Mais outro. B. D. D1. D1. Astro Green com... Astro Green. Parabéns, já acertou dois. Continua. F4. 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 Então, vamos lá. Vê que é a Lara Green. Lara Green com... Não, não. F4? Vai lá. Agora eu tenho que fechar os dois aqui. Tá. Vai lá. Continua. Ainda é eu. E aí? Ah, o quê? É uma menina, não. Cinco. A cinco. Lila Green com... Lila Green. Parabéns. E agora você precisa acertar mais dois. Vai lá. Ajudei eu. Vai lá. F. F. E aí? Qual o número? F6. F6. Lara Green com... Não. Daqui é o Zé Green com a Lara Green. Não, não. F3. 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 Ah, tá. F3. Lara Green. F3. Com... Lara Green. Ó, ok. E mais um pra você ir pra roleta. Já foi do Zé Green. E aí? Mais um. H. H4. 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 DJ Green. Com o DJ Green, parabéns. Você vai pra roleta. Vamos ver que prêmio você pega em... É, uma, dois, é, três e... 500 reais. Parabéns, é um super prêmio. Tchau. E pessoal, fiquem com Hora de Aventura. Tá, 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 tá. Uh, uh, uh. Tô nervoso, tô passando mal. Quem mandou hoje me dá moral. Tchau.